Blake Store, a loja pioneira na compra e venda de skins de CSGO. A Blake Store tem os melhores preços do Brasil. Uma grande variedade de skins e pagamento à vista para qualquer banco. Clique no primeiro link da descrição e utilize o cupom R41 para ter um desconto que vai deixar os melhores preços do Brasil ainda melhores. Como assim, mano? Meu Deus, HS! O que é isso? É o 2 de vida! Impossível, Michel. Impossível. Caralho, negociava direto. Impossível, Michel. É impossível isso aí. 16 segundos, 14. É impossível. É impossível. É impossível. E eu? Que? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Que que é isso? Foguei o outro, amarelo. Nossa... Tá cravado já, filho. Ai... Ai... Ah, matou o cego, mano. Um de life no Xuxa. No Nip, no Nip. Eu vou te matar dois em um sec. Não, 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 eu vou te snipando, cara. Eles me snipam! O cara é penta, véi Vininha é penta, véi Penta campeão Liga Pro Qual a chance do Vininha perder? Pelo amor de Deus, Jesus Cristo amado Pai nosso Eu tô com você Nunca te abandonei Oh, meu Deus do céu Ele tá chegando Ó o bicho vindo Olha o bicho vindo Liga TR1 Liga TR1 Sozinho, sozinho Liga TR1, miado Matou já Mais um bomb, eu acho É massa o bagulho então Pra quem sabe cantar Renatinho vai adorar, ele canta pra caralho Renatinho tá um vozeirão da porra Cantou no meu casamento e tudo Cantou duas tias minhas que tá solteirona Cantou a avó de um brother Que colou lá Pegou uma prima Renatinho tá cantando Tem que ter o esterinho, mano Cantou todo mundo Se tá uma pessoa que cantou bem no meu casamento foi o Renato Crims turns around to check it They try and deny the bomb plant And Shox Oh my Now into the two on two The bomb does go down with seconds to spare He's gonna wait for the long rap round back to T spawn from Amanek But Crims spotted him earlier Starts to clear banana Amor get the info that it's clear But Amanek now finding twist That's the AWP gone And it's Crims Once again To have to try and clutch But Shox shuts him down Só antes do intervalo Eu queria só contar a minha história do telhado Porque teve uma Quando eu era criança Tava numa aula de inglês Eu lembro até hoje na escola E tava chovendo muito E teve acho que um vazamento No telhado da escola E era aqueles telhados Que são um monte de placa assim Meio que de isopor, sabe Em cima tem o telhado mesmo Sim E meu E caiu o telhado Essa placa de isopor Cheio de água Suja Caiu em cima de mim Na aula de inglês, cara E aí caiu o telhado mesmo Caiu a casa E foi uma história bem Nojenta e triste Gostou dessa, José? Ou não? Não sei Eu tô em dúvida Porque é uma história trágica Mas como foi você a vítima É, todo mundo riu, né? Menos eu que chorei Mas enfim, eu era criança Mas é isso Como foi com você Eu também vou entrar no time dos que riu, XZ Fechou Então é isso Pelo menos eu ganhei Um uniforme completo da escola Que era caro o uniforme da escola E eu ganhei um uniforme completo Novinho Porque estragou o meu Aí depois eu lavei E fiquei com dois Mas é isso, rapaziada A gente já volta Rápido do intervalo É nóis Mano Eu vou falar pra vocês Olha o Brecht, velho O Brecht fazendo absolutamente nada Olha lá Tá fazendo aqui, ó Tinder, velho Olha lá Aí, ó Se ele tivesse vendo a stream Ele já teria percebido Não tem nem delay Olha o tempo que esse animal Agora tem que tomar cuidado Agora tem que tomar cuidado ali Com o jogador da portinha É o Fugly O Fallen vai subindo aqui no pardal Sem fazer barulho Abre a porta agora o Fugly Vamos ver se ele tá de olho Mas o Fallen é mais rápido Sensacional Verdadeiro Ele ficou solo na A E vai fazendo A diferença vai fazendo O seu trabalho Leva mais um O Fallen Sensacional Já são três na conta dele O Nift É a última esperança O último jogador E vai tomar também 4K do verdadeiro Um monstro Uma lenda Ponto A O máximo possível de CT E a equipe do IBR Ainda tem o controle na partida É, rapaz Vai Começando bem Aí a gente sabe que no CS Só acaba quando termina Assim como no CS Como no futebol também E acho que em todos os esportes Só acaba quando termina Ou não Exatamente Exatamente Em qualquer situação da vida Que exija um término Pra acabar Só acaba quando termina Perfeito Olha só o perigo O Fallenzão tá cravado Vem muita gente Na mira dele Espetinho do verdadeiro Já leva dois Facilita o trabalho Faz a gaezinha Mas foi um pouco curta JDM Tá de AK-47 agora Mas tá só a capa da gaita Só que contra a WP Não faz muita diferença O Fallen tem que tomar cuidado Ele faz a bang Ainda Vai tentando só Dar uma bentada Ganhar tempo JDM vem pra cima Já puxa a Glock O Fallen esperto Percebe ali a aproximação E vai na Glock mesmo Dá certo Dá muito dano O headshot Encaixa E o MBR Fica num 3 contra 1 Agora contra o som E o 13º ponto Mais próximo do que nunca O detalhe é a C4 Agora que eu vi A C4 ali pelo meio E o som se posiciona Muito bem O MBR vai ter que trabalhar Com muita calma Tem bangzinha Tem HI Molotov também Pra tentar Não vacilar Ele aparece Leva o taco Mas o Fer Tava colado Pra trocar Pois é Faz o paredão Vai ser split Só que tinha jogador avançado Nossa O Android Levou 2 O Fer faz a troca Só que fica miado também Dá uma complicadinha No round Mas ainda temos 3 lendas Falem Fer e Cold O trio Vamos ver A entrada vai acontecendo Só que a TNV Já tá muito bem posicionada A Coldzira leva o primeiro lift Responde o som Faz a troca E agora É com você verdadeiro 2 contra 1 Ele sabe do AWP Ele vem pra cima P250 Tentando ali o disparo único Tentando o headshot Toma muito dano Acerta agora Já riscou quase Meu Deus Falem Uma máquina no clutch Absurdo Verdadeiro Parecia perdido Encaixa o HS Incrível Que homem Que lenda O verdadeiro ponto Do MIBR Vamos A apresentação do último Antes de eu falar Tá lá Caceralg Que isso Caceralg Que isso Que isso Recebendo a invocação Que isso Que momento Que isso Olhinhos virados Caceralg Num 34 Barra 17 Invocou Pera aí 2x5 A gente não vai levar Esse round Que Cacerato Matou 2 Cacerato X3 Cacerato X2 Caceralg Caceralg Será Michel Será 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 que roubaram Um barão De novo Cacerato Caceralg Caceralg Pra ele Cacerato X1 O Venet Olha A Zig Zower Combinando Com uniforme Michel Branco Azul Aí Beleza Olha só Não dá Pra dizer Que é coincidência 2k19 2k19 X1 Tenso 1 de Aug E 1 de Zig É Os tempos mudaram Mano Os tempos mudaram Vamos ver Cacerato Que é o Ace Clutch Ace Caceralg Caceralg Ele veio Ele veio Ele veio Mano A torcida Fica de fé Que momento Caralho Ele fala português Obrigado pra todo mundo Que assistiu Eita Gostaria de agradecer O apoio de todo mundo A gente tá vindo De uma fase ruim Ele falou Quero agradecer O apoio de todo mundo Tamo numa fase ruim E a gente tá muito confiante Pra mandar bem Nesse campeonato E também nos próximos Que vão surgir E que vai surgir É Agradecer o apoio Da minha família Que veio aqui no Rio Ele tá agradecendo O apoio da família dele Sempre comigo Tá sempre com ele Dos meus parceiros de time Também Que sempre tão comigo Sempre tão comigo E vão pra cima Cara Eu traduzo muito bem Em português Onde é que é isso? 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 Vamos lá Onde é que é isso? Onde é que é isso? Onde 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 é isso? What the fuck? Olha, mano Onde é isso? Quer tomar um tiro? Cadê o.. Cadê o, mano? Cadê o KNG ouóóóh ahahahahahahaha que isso e aonde tem isso mano boa kene boa kene queee Queee! Queee isso? Eu sou foda, mano! Eu sou foda! O resto é moda, mano! Queee isso? O que que é isso, mano? É um... Toulder bags. Toulder bags da INTZ. Cê sabe que cê tá parecendo um cego, né? Não. Tô te dando aquele... Tô te dando só um toque, velho. Quer um cão guia, velho? Cê quer um cão guia? Tocou um botãozinho escrito shift aí, tá ligado? Não deixo um botão. O que que tá acontecendo? Eu não consigo! Sai correndo, sai correndo! Eu não consigo! Eu não consigo! Eu preciso fazer... Eu não gosto de peixes vulguês, mas é muito chato, velho. Conta a história de mulher? É, mano... A mulher tava andando ali na rua... E, mano, ela atravessou. E aí, mano... A gente tava lá... E... Flirtamos... E ela sumiu. Eu nunca mais vi ela. Tá uma história bem triste, velho. Você sabe, ele tá meio que... a hiatus... Midesmbrê. Mas quando vai embora e a terminar o jobar, Harry... A boost-o com Kenney... Oh, Deus! O que um shot! A twist-o... É umcomeuco! Alfonso! Um, é, um... Vai, vem! Vai, vem! Ed! Vou cair! Vou cair! Eu tive, eu tive! Eu tive. Eu tive uma boa oportunidade de sair. Deixa eles não sabem Deixa eles falarem Deixa eles tentarem Deixa eles não sabem Deixa eles falarem Deixa eles tentarem Deixa eles tentarem Deixa eles não sabem Filmei os inimigos me perseguindo Rasguei o...